E aí pessoal, tudo bem? Eu gosto de minha WC Entendeu pessoal? A escane aqui ó Vou pôr comédia aqui ó Zumbis Todo mundo quase morto Tão se tornando as pessoas Zumbis Tão medo Vou lutar Donde esses zumbis Eu vou lutar Donde os zumbis Onde é essa Pra lá Deixa Por quê? Por quê? Não dá Ed 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 Legal Ed 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 Você tem que sair Você tem que sair O que? O que? O que? Você tem que sair Não Ele pode sair Ed Ed Você tem que sair meu amigo Doutor? Rápido Você tem que sair Não Rápido Rápido Só pra ele ver Quero Sim Sim, vamos embora Vamos logo Tem que ir Tá pedindo Vamos Vamos Zumbis Isso foi uma coisa de jornalista Olha uma coisa de jornalista Aquela cabeça toda É Eu não sei de verdade Isso Nem sabe disso então Parece que meu pai Já mostra o zumbi Ai Que troca Samuel O que é isso O que é isso Onde é o chapá Já Enfiar O coração dele Enfiar 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 Zumbis Enfiar Eu sei Arthur Vambora Vambora Vambora